Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Ruth do canal Prof. Ruthinha e Suas Suculentas. Então, como eu já havia falado, né? As minhas suculentas da minha coleção, elas são mais, as mais comuns que eu tenho, né? E aos poucos, então, agora eu tô adquirindo essas mais raras. Pra mim são raras, né? Pelo menos eu não tenho na minha coleção. Então, pra mim são raras. E hoje chegou uma caixinha pra mim, lá do Duda Planta Jô em Ville, de um pedido que eu fiz e que eu tava esperando muito, né? Então, tô aqui, ó. Essa primeira que eu vou mostrar pra vocês é a Suyo. Eu queria muito essa planta. Ela é bem adaptada ao sol, ela fica linda, linda. Ela fica com essas bordinhas bem vermelhinhas, bem compacta. Ela é muito linda. Essa aqui é uma híbrida, sem identificação. Quem souber, gente, por favor, deixem nos comentários. Que linda! Olha o tamanho dessa planta. Muito linda, né? Essa aqui é uma ravórtia que fica transparente, ó. Ela já tá com as pontinhas bem transparentes. Muito linda também. A decora, por incrível que pareça, eu não tinha decora. E assim como tem muitas outras que eu não tenho também. Olha que linda! Ai, eu amei! Ela tá muito bonita. E aqui, a calanchoe luciai. Olha que planta maravilhosa o tamanho. Ai, muito linda! Elas vieram todas enroladinhas assim, ó. Porque como eu moro em Gaspar e a Duda é de Joinville, é pertinho daqui, né? Então, é assim... Geralmente, elas vêm sempre na segunda-feira ou na terça-feira de manhã. Mas como teve o feriado, né? Olha, a raiz tá bem boa. Essa aqui também tá com bastante raiz. Bem linda! Vamos dar uma olhadinha nessa gigante aqui. Opa! Opa! Só com uma mão eu faço. Ó, bastante raiz, ó. Elas são bem saudáveis. Bem lindas. Olha, eu amei! Obrigada, Duda! Muito obrigada mesmo. Olha, elas vieram muito lindas. Agora é só plantar, né, gente? E assim, aos pouquinhos, tô aumentando a minha coleção. Então, quem gostou do tema desse vídeo, deixe seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, né? Pro crescimento do canal. E um grande beijo a todos. Fiquem todos com Deus. E um grande beijo a todos.